E começou a fase que eu acho que vocês mais gostam na temporada, né? Mais do que ver o Atlético se classificando na parte de cima da tabela. Vocês gostam muito de o mercado da bola. Primeiro nome que surgiu aí depois do Fernandinho, que é do lateral Natan do Boa Vista. Nessa noite de quarta-feira, algumas informações vindo de Portugal. Informação trazida inicialmente pelo colega André Erna, que vinculam um acerto com o Atlético. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogador, que eu acho um jogador muito interessante. Eu acompanhei um pouco o Natan quando eu trabalhava pelo lance e fazia cobertura do Vasco. O Natan era um garoto muito pedido ali pela torcida do Vasco, que sempre acreditou muito na base. Mas eu acho que a gente pode dividir esse vídeo em vários pontos. Primeiro, as características do Natan. Depois, o perfil de jogador que o Atlético contrata, que é mais um jovem chegando aí. Vou até conferir a idade do Natan. Eu estava estudando sobre ele aqui para fazer esse vídeo. Mas eu não me liguei em conferir a idade, cara. Vi altura, vi peso. É um jogador de apenas 20 anos. É muito novo. Garoto de 2001. Muito novo mesmo. Faz aniversário em setembro. Mais um jovem que o Atlético busca pensando, obviamente, no retorno técnico, mas no retorno financeiro. Mas vamos deixar isso para o final do vídeo. Porque eu quero começar falando em relação à demanda, né? Eu acho que para você se posicionar no mercado de transferências, e o Atlético tem um cara craque no mercado de transferências, que é o Alexandre Matos, você precisa entender qual é a sua demanda. O que você precisa buscar nesse mercado de transferências. Qual é a posição que você olha para o seu elenco e você vê uma carência muito grande. Hoje, a lateral direita não é uma grande demanda. Por tudo que eu compreendo que Kelvin e Orejuela entregam, e pelo nível que o futebol brasileiro apresenta sobre a posição de lateral direita, por exemplo. Acho que a gente precisa mais de um lateral esquerdo, porque a gente não tem reserva para o Abner. O Kelvin faz uma temporada de crescimento. O Orejuela deu uma resposta muito boa contra o Bragantino, mas também acha um lateral regular. A torcida pegou no pé dele de início, mas fisicamente ele é muito capaz de competir. E o Natan chega para ser essa terceira opção. Sempre existe a possibilidade de alguma saída, seja do Kelvin, seja do Orejuela, mas não senti aquele sinal de alerta ligado. Mas a torcida do Atlético queria muito um lateral direito para ser dono dessa posição. Aí vocês vão me perguntar, Pô, Thiago, o Natan chega para ser dono dessa posição? Eu vou te responder, mas primeiro eu vou mandar um salve para os meus patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e a United Gym. E, cara, para mim sim. Apesar da pouca idade, o Natan é um cara que tem essa experiência europeia e eu acho que agregou muito para um cara que jogou pouco no futebol brasileiro. A passagem do Natan pelo Vasco é muito mais focada na base. No Boa Vista, em Portugal, o Natan, a gente tem que entender que estava inserido num contexto de um time ruim e um dos mais fracos de Portugal. Então, constantemente, o Natan era alvo de derrotas, sabe? Mas não deixava de se destacar. O Natan tem algumas características muito interessantes que a gente vai ver se ele realmente acertar a Senna com o Atlético. Sempre rola aquela desconfiança, né? Mas é um lateral que, no Boa Vista, até pela limitação da equipe, atuava mais do meio para trás, mas tinha boas qualidades, boas valências. Era um cara que organizava muito o jogo, sabe? Tinha qualidade no passe. Eu vejo até algumas semelhanças nessa questão em relação ao Abner, sabe? Um jogador que sempre busca o passe para frente, sempre tenta botar o companheiro numa condição boa, trazer o jogo do corredor de fora para o corredor para dentro, em passe, em diagonal, sabe? Então, acho que essa é a primeira grande característica do Natan. Acho que o posicionamento do Natan é um posicionamento que a gente pode chamar atenção sempre junto da linha, sempre posicionado para dar o bote, para subir pressão, para interceptar. Então, defensivamente, é um jogador que tem algumas boas valências, sabe? É um jogador fisicamente muito acima dos jogadores que a gente tem hoje no Atlético. Apesar de acreditar que o Origuela é bom nesse aspecto, pelo menos o que ele mostrou na temporada em Portugal, e é um lateral que consegue fazer bem a ultrapassagem, assim como consegue bem recompor e, puta, saiu atrás de um atacante. O Natan é o cara que ele consegue vir e sufocar, sabe? Então, é um lateral que tem boas qualidades. É um lateral que fisicamente ele é muito inteiro, tecnicamente ele tem algo do jogo de rua que eu gosto bastante. Mas aí você vai me perguntar, pô, Thiago, o Carlos Alberto Torres? Não, o Natan tem alguns problemas de recomposição. Quando ele avança, ele demora um pouquinho a voltar ao Boa Vista e já tomou alguns gols. Assim, na transição que o time sofria, aquele lado direito atacava muito as costas dele, sabe? Então, eu quero ver o Natan num time melhor. Eu acho que isso importa muito. O contexto que ele tá inserido, a equipe que ele tá inserida. Mas eu acho que chega pra somar. Eu acho que chega pra somar um garoto que, como eu falei, tem talento, tem um bom porte físico, faz parte de uma base que revela muito bem, que é a base do Vasco. E eu acho que vale destacar o posicionamento do Atlético no mercado. Porque entender o Natan, a gente vai entender mais após a chegada dele, sabe? A gente vai ver ele ultrapassando ali, jogando junto do Canobi. A gente vai ver o posicionamento dele defensivo em alguns momentos, fazendo até um terceiro zagueiro. Nessa conjuntura que a gente tem de um lateral avançar enquanto o outro fica. Eu acho que ele dá uma segurança maior do que o Kelvin. Até nas disputas, seja pelo chão, sejam disputas aéreas. Mas a gente vai entender mais após a chegada. Mas eu gosto muito desse posicionamento de mercado do Atlético. O Atlético, ele vem com a marca de um dos times mais jovens do Campeonato Brasileiro. E essa fórmula de bolo, de montagem de elenco, eu acho que é a mais próxima do sucesso. Que é você trazer jogadores jovens que estão buscando seu espaço no futebol brasileiro, sabe? E você trazer algumas boas referências. O Atlético tem essas boas referências. Fernandinho, Thiago Heleno, o próprio Marlos, não deixei de ser. O Dedé, que é um cara que fica mais no banco, mas ele tem toda a responsabilidade ali no vestiário. Pabllo, Cirino. E tem muitos jovens. Do Atlético já tem um elenco recheado de jovens. Kelvin, Abner, Matheus Felipe, Nico, Cristian, puta, Canóbio, Coelho, Vitor Roque, Babi, Pedrinho, sabe? E chegam na tampa pra se somar esses jovens. Então acho que ele já chega num clima legal. Alguns treinadores de base falam, puta, quando um jogador muito jovem chega num elenco mais experiente, ele já tem problema de se entormar ali. Mas eu acho que o Natan, ele vai se dar bem, garoto cariocão e tal, vai chegar e vai se encaixar junto a esse grupo mais jovem, que anda sempre mais próximo, sabe? E é um jogador que, como eu falei, ele pode dar um retorno técnico. Eu espero que o Natan dê um retorno técnico. A gente tem um nível muito baixo de lateral no futebol brasileiro. Então quando você vê alguém com qualidades físicas, quando você vê alguém que tem uma noção ofensiva, bota a bola na frente e é difícil pegar o moleque. Um cara que tem uma boa noção de passe, consegue construir desde trás, tem boa capacidade de diálogo. E quando você vê um cara que tem alguma boa noção defensiva ali, principalmente posicionamento de disputa, você fala, putz, esse cara aqui, ele já tem algo a mais do que a gente costuma ver no país. Porque a média de lateral do país é muito baixa. A média do Atlético é baixa. Se a gente parar pra ver, e eu comparar com os melhores do Brasil, Marcos Rocha, Fagner, Bustos, Mariano, Fagner e Orejuela são ruins. São ruins. Fagner e Orejuela, Kelvin e Orejuela. O Kelvin vem fazendo alguns bons jogos, mas ainda muito aquém de um time que briga lá em cima. E o Natan, eu acho que ele é mais compatível, sabe? Óbvio, depende de adaptação, não acho que o jogador vai vir de Portugal e vai estar jogando tudo e mais um pouco nesse primeiro momento. Mas eu acho que é um jogador que ele pode trazer mais corpo, ele pode trazer mais disputa, ele pode trazer mais segurança, ele pode trazer mais alternativa, sabe? O Atlético é um time que em alguns momentos do jogo ele acaba sofrendo muito em relação a perda de divididas. Então você ter um time com mais capacidade de posição física é importante, sabe? E eu tenho certeza que o Filipão tá vibrando, velho. Tenho certeza que o Filipão ele tá vibrando com a chegada de mais um jogador, sabe? Um jogador ali que vai virar mais uma opção. O treinador ele sempre gosta do máximo de opções possível, né? O Natan vai ser uma chegada interessante. Eu tô empolgado, mano. Eu acho que o Natan ele é um canhão, assim, pra se explorar. Se a gente tiver nas laterais Natan e Abner, eu acho que a gente tá ali bem cotado entre os melhores do Brasil. Não quero empolgar ninguém, como eu falei. Tudo depende de adaptação, tudo depende de encaixe. Mas em relação a potencial, a tudo que foi visto até agora, seja numa liga europeia, onde ele, inclusive, fazia aquele lado direito ali com o Gustavo Sauer, que tá no Botafogo, em alguns momentos fazia uma dobradinha bem interessante. como também a gente viu na base do Vasco, onde ele era um dos destaques, Campeonato Brasileiro Sub-20, essas copas que tem aí no Rio Grande do Sul e tudo mais, eu acho que é uma aposta válida. Eu acho que é uma aposta válida. Eu acho que é um jogador, assim, que entra nos critérios atléticos. Quando você vai comprar alguma coisa, você bota ali tudo que você quer, né? Sei lá, tênis preto, blá, 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 blá. Aí aparece pra você. O Atlético botou lá todas as especificações e apareceu na TAM elogios de alguns analistas portugueses, falando que é um jogador que pode até atuar como se fosse um meia pela sua força física, pela sua chegada na frente. Foi indicado pra outros clubes maiores, mais relevantes que o Boa Vista. Eu tô na expectativa, cara. Um reforço, assim, que eu tenho bastante expectativa de ver vestindo a camisa rubro-negra. Mas, óbvio, toda a calma do mundo com o moleque.